Música Hora das nossas consultoras, cada uma no seu segmento dando uma dica pra você. Música Agora com a empresária Marta Campos, ela vai me falar as novidades que tá aí, ó, porque essa mulher é mil por hora, né Marta? Prazer em receber de novo aqui, que você já tá na rádio comigo, agora você tá no programa da TV, me conta, me conta as novidades de Marta Campos. Primeiro eu quero agradecer o convite, eu amo você, Helen, vocês sabem disso, adoro sair da rotina, curto, tô sempre junto com você. Gente, tá aí, a novidade é que eu dentro do segmento que a gente já trabalha, que é acrílico, tem a oficina do acrílico, que fica em Cariacica, tem a acrílico.com, que fica na Aleixo Neto. E agora nós temos a Marta Campos, que é uma novidade, não é tanta novidade assim, né? Mas eu fui pra lá, gostei da matéria-prima, né? Que a gente trabalha com essa matéria-prima na indústria e no comércio. E você sabe que o empresário, ele tá sempre inventando algo, né? E aí nós agora inventamos as bolsas de acrílico, que tá fazendo o maior sucesso, que é diferente, que a mulherada quer algo diferente, é tudo muito parecido no mercado. E aí a gente vem com essa pegada que tá fazendo muito sucesso. Me fala aqui, eu tenho uma bolsa personalizada do meu nome, maravilhosa, que você me presenteou há mais um ano atrás, né? E agora você tá fazendo com a logo da empresa. Então me conta aí a novidade. Pois é, nós fazemos muito propaganda do produto de terceiro. Então, por que não fazer propaganda do seu produto com elegância, você chegar num casamento com uma clout de acrílico, onde tem a sua logo? Isso aí, você vai fazer uma live, você coloca a sua bolsa ali. Você tá sentado num sofá, você tá com a sua bolsa. Então, as pessoas estão ali toda hora olhando a sua logo e daqui a pouco, quando olhar aquela logo, vai dizer, aquela logo é da Ellen, aquela logo é do Saia da Rotina. É muito legal, não é? Você ser conhecida no mercado através da sua bolsa. É muito legal isso, né? Eu já vou aqui, ó, já vou providenciar a minha e ela agora vai sair da rotina sempre comigo. Já sai há muito tempo, né, amiga? Vamos sair da rotina, ó. Saia da rotina é bom demais. Hoje, o Saia da Rotina está aqui na Vicasa Material de Construção, onde a gente encontra argamassa, tintas prontas, tinta manipulada, suvinil, tudo que você precisa pra sua casa com atendimento personalizado. Quer sair da rotina na Vicasa? Você liga pra 3970775 e fala com o Silas, que ele resolve todos os seus problemas, entre material de construção, reparo. Vem sair da rotina aqui na Vicasa hoje. Olá, tudo bem? No programa de hoje, nós estamos aqui em um dos maiores parceiros do Instituto Formar, o Grupo Nacional Peças. E temos aqui o nosso convidado, Rogério Castellari. Rogério, seja muito bem-vindo ao programa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O Grupo Nacional que agradece a presença do Instituto Formar aqui, estamos aqui pra bater um bom papo. Então tá bom. Então aproveitando pra bater um bom papo, fala pra gente um pouquinho da Nacional Peças. Conta a história da Nacional Peças pra nós, como é isso? O Nacional Peças começou há 50 anos atrás, na Avenida Vitória, na Curva do Saldanha ali, como uma simples loja de material elétrico. Então os anos foram se passando, hoje o Grupo Nacional se tornou um dos maiores distribuidores de autopeças a nível de Brasil. O Nacional Peças hoje tem nove filiais, sendo sete no Espírito Santo, uma no Rio e uma em São Paulo. Final desse mês ainda, inaugurando mais uma loja em Jardim Cambori, né? E temos 500 automotivos com equipamentos de última geração. Muito bom! Muito bom! A opção de nosso estado, né? É. E hoje a gente pode conhecer um pouquinho dessa estrutura, né? Aqui em Serra. E nós sabemos que o Grupo Nacional, Rogério, ele abre oportunidades pro jovem, né? Vocês contratam estagiário e aprendizes conosco. E sabemos que há mais de 20 anos aí vocês vêm dando essa oportunidade do jovem vir aqui, conseguir esse primeiro emprego. Conta pra gente como que tá sendo essa experiência dos jovens agregado aqui na empresa de vocês. Hoje o Grupo Nacional, ele tem entre estagiários e aprendizes, 30 pessoas, 30 jovens. Bastante! Bastante! E a gente fica muito feliz, porque a gente consegue proporcionar um futuro melhor pra esses jovens, capacitá-los, né? Tanto profissionalmente, como na vida pessoal também, né? E como na maioria das vezes, esse jovem tá sendo o primeiro emprego deles, né? E eles chegam com uma garra, com uma vontade tão grande de aprender, de ajudar, que chega a contagiar os outros funcionários nossos, né? Isso é muito bom! Muito bom! E passa a... a nossa equipe passa a trabalhar até melhor, mais conjunta com esses jovens aí. É, pra gente é um imenso prazer, né? Fazer parte desse projeto, dessa história, mais de 50 anos, né? A Nacional, no mercado de trabalho. E a gente só tem a agradecer, porque a gente não chegaria onde nós estamos, né, Mara? Sem esses parceiros, que é tão importante pra nós. Nós agradecemos a Nacional por ter nos recebido aqui. E vamos sair da rotina? Bora sair da rotina! Olá! Odalélia da Brasas Extintores e mais uma vez com você, aqui no Saio da Rotina, com dúvida ou... Dicas! Hoje nós vamos ter dúvidas! Vamos lá, dona Jéssica! Estou à sua inteira disposição. Qual que é a sua dúvida? Então, a minha maior dúvida é saber quando realmente os equipamentos de prevenção precisam de manutenção. O equipamento de prevenção e combate a incêndio, nós temos vários tipos, vários sistemas de prevenção e combate a incêndio. Nós temos o extintor de incêndio, que é a cada 12 meses. 12 meses é obrigatório a você estar regulamentando, fazendo a manutenção, a recarga do seu extintor, que é conhecido como a manutenção de segundo livro. Certo? Além da manutenção de segundo livro, a cada 5 anos, também existe um outro tipo de manutenção, que é feita nos extintores, que é a manutenção de terceiro livro. Que tem que ser decapado, testado, pintado e revalidado por mais 5 anos. Então, os extintores de incêndio, existem esses dois tipos de manutenção. Agora, prevenção e combate a incêndio não é só extintor, porque o extintor combate o princípio de incêndio. E para você ter todo um sistema de prevenção e combate a incêndio, um engenheiro tem que elaborar o seu projeto. Ele elabora, o bombeiro libera, dá o aval, que está tudo certo dentro das normas, e nós executamos. Mediante a execução, o bombeiro libera o seu abismo, o seu alvará, e a cada 12 meses, nós vamos no local aonde foi executado, instalado, e vamos estar fazendo as inspeções, que é anual, e também as marções, os testes. E também, Jéssica, é muito importante. Você, que tem luz de emergência, está sempre testando a sua luz de emergência. Por quê? Porque se você não testar a sua luz de emergência, você nunca vai saber se na hora que faltar luz, ela está funcionando ou não. Então, o ideal é, a cada 3 meses, você desliga, tira do plug, o seu bloco autônomo, porque ela vai funcionar. Você deixa ali, coisa de 3, 5 minutinhos, que ela vai cair em carga, depois você vai colocá-la novamente no plug, e ela vai ficar apagada. Mas não está apagada, ela está recarregando. Gostou? Adorei, gente, eu só tenho dúvida nenhuma agora. Sem dúvida, então, ó, vem pra Brasas, porque aqui nós explicamos tudo isso, né? Sim. Oi, foi. Nossa, foi, deu, foi. Ingrid Castro, um oferecimento, doutora Carol Guerra, médica e palestrante da beleza e autoestima, especialista em rejuvenescimento facial. Vila Parque Bolício, lugar da família feliz. Olá, o programa de hoje está especial, com sabor de festa. Você que gosta de diversão, então você agora vai conhecer o lugar certo para você, para a família e para o trabalho. Falei certo, Fabrício? Isso daí. Eu estou aqui com o Fabrício Crema, do Vila Parque Boliche. Ele vai contar pra gente qual é o objetivo do Vila Parque na vida das pessoas. É, o Vila Parque nasceu com uma proposta. A gente teve uma dificuldade muito grande. Há 10 anos atrás, um espaço para a família. Nasceu, projeto primário, um espaço para a família. E foi estendido a hoje para grandes eventos corporativos, aniversários, festas, até de casamento, a gente já proporcionou aqui, tá? Encontra uma coisa a mais, a qualidade da comida, gente. Porque é notório para todos que participam dos eventos aqui no Vila Parque, a fartura, o sabor, a qualidade, né? Isso aí, Ingrid, a gente é difícil você falar de você mesmo. Mas, graças a Deus, o feedback é sempre muito positivo. Cada ano que passa, a gente tem feito alguns eventos aí, que é o caso da grande parceira nossa, que diz que surpreende cada ano. E olha que, estou falando de 400, esse ano foi de 550 pessoas. E, segundo ela, a gastronomia, cada ano surpreende mais. Agora, assim, o Vila Parque, ele tem essa parte delícia do boliche, né? Afinal de contas, é o próprio nome. Mas as pessoas não só vêm mais para o boliche, elas vêm para degustar uma boa comida, uma pizza, um sanduíche, né? De um ambiente agradável, acolhedor. E agora a gente tem também, não só em Vila Velha, mas agora a gente tem o outro Vila Parque Boliche. A gente abriu uma loja no Shopping Mestre Álvaro, inaugurou em novembro. Sucesso absoluto também. A casa já nasceu forte. E a gente está abrindo a terceira operação agora aqui no Boulevard, na outra varanda, chamado Vila Parque Play. Vem uma loja voltada para uma linha enorme, vai ter um impulso parque, brinquedos de parque e muita novidade na linha de jogos VR. Muita novidade aí, recente. Inaugurando início, final de maio, início de junho. Então vem novidade e a gente vai contar para vocês, porque a gente vai cobrir essa inauguração. Agora, para você que procura, a dica é venha para o Vila Parque Boliche, se divertir e ter momentos agradáveis com a sua família, com seus amigos e com seus colegas de trabalho. Então, só vem para cá. Obrigado, Fabrício. Obrigado, eu. Ingrid Castro. Um oferecimento. Doutora Carol Guerra, médica e palestrante da beleza e autoestima. Especialista em rejuvenescimento facial. Vila Parque Boliche, o lugar da família feliz. A gente vai para o rápido intervalo e na volta vamos conversar sobre beleza. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.